Muita festa nas ruas de Campina Grande. É a torcida do 13 que chega cedo ao Amigão. O maior orgulho da Paraíba está fazendo o 13. Pela primeira vez, o time paraibano chega às quartas de final da Copa do Brasil. E aqui no Amigão, são cerca de 30 mil torcedores empurrando o 13, que precisa ganhar por dois gols de diferença para garantir a classificação. E para não decepcionar tanta gente, o 13 parte para cima. Martela, Martela, vai perdendo gols. Da Silva tem as melhores chances. É, mas o Fluminense também chega perto. O jogo fica quente. São três expulsões. Tuta e Alex pelo Fluminense e Alisson pelo 13. Cruzamento na área e é gol do 13. Mas o bandeirinha Griselildo Souza anula. Da Silva estava impedido. Quando ninguém mais acreditava, Da Silva, o mesmo dos gols perdidos, recebe sozinho na grande área. Repare que ele está à frente dos zagueiros do Fluminense. Mas o juiz Evandro Rogério Romã e o bandeirinha Griselildo Souza não assinalam o impedimento. É o gol tão esperado pela torcida. Gol que leva a decisão para os pênaltis. Marcha Alemão é o primeiro. 13, 1 a 0. Gabriel empata. Beto chuta na trave. Juan, flu, 2 a 1. Adelino faz. Aroca, Érico pega. E ninguém mais perde. Da Silva, gol. Schneider, Wagner Diniz, Antônio Carlos, Gaibu, Marcão, Adelmo, Igor, Adeildo, Fabiano Heller. E agora os goleiros. Érico, 13, 8 a 7. Fláven Kleber. É o gol do Fluminense. Então tudo de novo. Wagner Diniz é o primeiro. Chuta para fora. Chance nos pés de Gabriel. E o Fluminense está na semifinal. Sofrida mais uma vez, mas é assim que vem acontecendo e está dando certo. O importante é que a gente passou. O grupo todo está muito feliz e está de parabéns. Eu acho que a nossa equipe, a equipe do Fluminense, que lutou, batalhou e conseguiu dentro do campo a classificação.